Hello, Year One! How are you guys? Are you okay? Espero que vocês estejam muito bem! Guys, who likes puzzle? Quem é que gosta de quebra-cabeças? Do you like it? Yes, me too! I love puzzles! And that's another thing that I love too. Shapes! Quem é que não gosta de quebra-cabeças e formas geométricas? Eu adoro! Now, we're going to play, me and you, because I'm going to play here too. We're going to play a puzzle about shapes. Olha só, eu vou colocar esse link lá na página da turma, tá? Papai e a mamãe podem clicar e vai aparecer essa página aqui. So here we have this puzzle. Look, here are the pieces and here is the shape. Você pode escolher aqui nessa setinha pra baixo, você pode escolher a shape que você quiser, tá? Então, ó, when we click here, look how many shapes do we have. Oh my gosh! Triangle, star, square, rhombus, rectangle, muitas shapes. Muitas, 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 muitas shapes. Uh, I'm gonna choose, let's see, ah, star, I want to choose, start. Aham, a estrela, star. Now we have to try to figure it out, to put the pieces together, you know? Vamos montar esse quebra-cabeça. Uh-huh, this one, ah, it's here. Oh, look at the sun. Mr. Sun. I think this one goes here. This, oh, I think it's here, I think it's here. Tadam! Ah, easy peasy. So, you must try to put the pieces, the colored pieces, the colored pieces here, okay? Tenta colocar essas pecinhas coloridinhas dentro desse quadradão, tá? Ah, in color... Ah, here. Let's see here. Oh, I'm almost finishing another cloud, yeah? Tadam! Look, a star. And then you can do another shape if you want. Você vai poder fazer quantas formas geométricas você quiser, tá? Só clica aqui, ó. You can choose, look at the rectangle. Tadam! Guys, have fun. Bye, see you later.